Boa tarde gente, tarde quinta-feira 24 de novembro 24 de novembro 24 de novembro de 2021, me atrapalhei agora 25 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 de novembro de 2021, me atrapalhei agora É isso aí gente, conheçam a pousada Barra Mansa, fica aí em Praia Bela Litoral Sul da Paraíba, WhatsApp 839-9640-7230 Vizinho a Praia de Tambava, Praia de Notícias, aqui da Paraíba Vizinho a Praia de Notícias, aqui da Paraíba, WhatsApp 839-9640 Vizinho a Maio